Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre o meu filósofo favorito, né? Estou, inclusive, adequadamente trajado para falar de Van Gogh. É interessante, eu vou falar de um trecho de uma das cartas do Van Gogh, mas eu quero trabalhar com essa ideia colocada pelo Van Gogh de que um bom pintor precisa ser um bom mentiroso. Eu vou já explicar isso direitinho para você, mas eu quero então começar dizendo, lembrando, na verdade, que Vincent Van Gogh foi um pintor holandês pós-impressionista que viveu entre 1853 e 1890, portanto, um pintor do século XIX, da segunda metade do século XIX, que morreu relativamente jovem, com 37 anos, e é considerado um dos artistas mais originais da história da pintura, certo? Estou trazendo para vocês um trecho da correspondência de Vincent Van Gogh. Vocês devem saber que há uma edição em português dessa correspondência, publicada pela LIPM, chamado Cartas a Theo. Então eu vou agora citar um trechinho que está na página 139. Diz assim, ele está falando com o seu irmão Theo, uma carta de julho de 1885. Ele diz assim, ainda não está bem explicado. Diga a Serré que eu ficaria desesperado se minhas figuras fossem boas. Diga-lhe que eu não as quero academicamente corretas. Diga-lhe que o que eu quero dizer é que se fotografássemos um homem lavrando, ele certamente não estaria lavrando. É interessante isso, né? O que ele está dizendo aqui? Eu posso pressupor que alguém está criticando um modo como Vincent Van Gogh fazia as figuras humanas. Talvez estivesse dizendo que o modo dele representar o corpo humano, a feição humana, não era fiel. E o Van Gogh está retrucando, está dizendo, olha, isso é proposital. Isso não é uma incompetência para desenhar. Isso é proposital. Eu não pretendo reproduzir as coisas, não pretendo fazer figuras humanas com fidelidade acadêmica. O que a gente chama de arte acadêmica, né? É basicamente essa arte que procura ser rigorosa, que procura ser minuciosa, que procura reproduzir a natureza, a figura humana, literalmente, tal como ela se apresenta na sua versão natural. E a gente sabe, por exemplo, que o Vincent Van Gogh fez algumas tentativas de estudar em academias e ele não conseguia, ele não tinha paciência, seja porque ele era criticado, seja porque ele criticava muito o trabalho que estava sendo feito. Então, ele está apresentando uma razão bastante interessante. Ele diz, olha, uma pessoa fotografada arando não é uma pessoa arando. O que será que ele quer dizer com isso? Está querendo dizer que nem mesmo a fotografia consegue reproduzir com fidelidade, que é preciso que o desenho interfira no modo de retratar uma figura, de modo a estabelecer ênfases, de modo a estabelecer focos, né? Por exemplo, vamos pensar aqui, o comedor de batatas, que é uma tela famosa de Vincent Van Gogh, né? Você tem os trabalhadores sentados fazendo uma refeição simples, basicamente comendo batata numa casa muito simples, e as mãos desses trabalhadores estão todas deformadas. Os rostos são retratados de uma forma, de certo modo, até deformada. Será que é isso que ele está querendo dizer? Que essa deformação, por exemplo, ela tem um sentido, ela tem um significado. Essas mãos todas deformadas, que poderia ser interpretado por alguém como incompetência para fazer, para desenhar mãos, significa simplesmente que ele não é incompetente para desenhar mãos, mas significa que ele quer mostrar que essas pessoas, por trabalharem, plantando literalmente batatas, fazendo isso com as mãos, isso deforma as mãos, e é necessário que a pintura mostre essa deformidade. Então, talvez seja isso que ele esteja querendo dizer. Seguindo, ele diz ainda, Diga-lhe que eu acho as figuras de Michelangelo admiráveis, embora as pernas sejam decididamente muito compridas, os quadris e coxas muito largos, né? Olha que interessante, né? Ele está agora fazendo críticas à forma de desenhar de Michelangelo, né? Ele está dizendo, bom, tá bom, então tem problema com o modo como eu represento as minhas figuras? Tá bom. Vamos pegar um grande mestre da pintura, Michelangelo. Eu acho que as pernas são muito compridas e os quadris e coxas são muito largos. Ou seja, quando Michelangelo, né? Se é que o Van Gogh está certo, mas vamos lá, vamos supor que ele esteja certo. Quando Michelangelo retrata os seus personagens com pernas compridas, isso não é casual. Ninguém vai duvidar que Michelangelo fosse capaz de desenhar e de pintar muito bem, né? Quando ele destaca os quadris e as coxas dos seus personagens, o que ele quer dizer com isso? Isso tem algum significado. Essa ênfase, esse destaque, esse exagero que é dado por um pintor, por uma pintora, ele é sempre proposital. Ele faz parte do estilo, faz parte da interpretação, faz parte do modo como esse pintor vê o mundo. E isso é extremamente importante. Olha agora. Seguindo. Diga-lhe que é por isso que Mie e Lermitte são, aos meus olhos, os verdadeiros pintores, porque eles não pintam as coisas como elas são, segundo uma análise rebuscada e seca. Mas como eles, Mie e Lermitte, Michelangelo, assente. Me parece que aqui nós temos uma visão bastante interessante do que significava pintar na segunda metade do século XIX. Quer dizer, você tem aqui, a partir do impressionismo, do pós-impressionismo, você tem uma reação ao realismo. Qual é a pretensão do realismo? Retratar as coisas tal como elas são. Qual é a pretensão do impressionismo? Retratar as coisas que estão sendo vistas, a natureza, as figuras humanas, tal como elas são sentidas ou são percebidas pelo pintor, pela pintora. Porque, afinal de contas, para que serve, então, alguém para pintar? Por exemplo, quando eu pego uma pessoa e pinto, faço um retrato de uma pessoa, qual é a função disso no mundo em que existe a fotografia? Se eu quero retratar essa pessoa exatamente como ela é, eu tiro uma fotografia. Eu não preciso de um quadro, eu não preciso de uma pintura. Mas se eu quero enfatizar algum aspecto dessa pessoa, se eu quero recriar essa pessoa, se eu quero caricaturar essa pessoa, então faz sentido pintar essa pessoa. Se eu quero mostrar como eu vejo essa pessoa, se eu quero mostrar como eu experimento, qual é a minha experiência visual ao olhar para essa pessoa, qual é a minha experiência afetiva ao olhar para essa pessoa. Então faz sentido pintar. Eu acho que é isso que ele está dizendo. Qual é a grande graça na história da pintura? Imagina que todo mundo fosse exímio na história da pintura ou fosse exímio em reproduzir as coisas tal como elas são. A história da pintura não teria graça. O grande lance é perceber a interpretação de Van Gogh para uma cena. A gente pode pegar, por exemplo, Van Gogh retratou muitas parábolas do Novo Testamento. Algumas delas são retratadas por outros pintores e pintoras também. Então, às vezes pode ser uma brincadeira bem legal você pegar lá um tema e digitar no Google Imagens e procurar quadros sobre o mesmo tema e ficar comparando o modo como cada um, cada um, cada artista olha para essa cena. E você vai perceber que ali estão presentes não só ênfases, modos de sentir, mas também a própria técnica do pintor. O modo como ele usa a cor, o modo como ele desenha, o modo como ele enfatiza um aspecto e deixa outro em segundo plano e assim por diante. E por fim, terminando a citação, ele diz Então ele está aqui dizendo o seguinte, um bom pintor é um mentiroso. Não mentiroso, não mentiroso, no sentido ético, de alguém que não fala a verdade, mas mentiroso no sentido de que alguém que distorce os fatos, alguém que distorce a realidade. E aí está a criatividade do artista, ele poder olhar para a realidade e ao se defrontar com essa realidade, ele recria essa realidade. Ele cria uma versão subjetiva para essa realidade e, claro, é isso que interessa para cada um de nós, é saber como cada artista interpreta esse fenômeno. Ou seja, como cada artista mente ao recriar determinada realidade. Tá bom? Entenda isso. Não estamos falando aqui de moral, não estamos falando de ética, não estamos falando de verdade que se opõe a mentira ou de mentira que se opõe a verdade. Estamos falando de torção da realidade de modo a permitir que um artista imprima a sua visão de um determinado fenômeno. É disso que se trata. E nesse sentido, tá interessante, seria interessante afirmar que todo artista, todo bom pintor, ele precisa ser um mentiroso. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.